Profissionais do Corpo de Bombeiros prestaram atendimentos à condutora da moto. O veículo envolvido não estava no local. Segundo informações que nós obtivemos por aqui, um carro bateu, se acidentou com ela e o mesmo aí se evadiu do local. Qual a condição da vítima? A vítima estava um pouco repetitiva, né? Inspira cuidados porque ela bateu a cabeça nessa queda aí, mas o estado é tranquilo. O acidente ocorreu na rua Valdemar Viganó, no bairro São Vicente, em Pato Branco, na manhã dessa sexta-feira. A vítima foi encaminhada à UPA para atendimento médico.